Eu Sou Teu Vem me apressar Na promessa de um beijo teu Eu, rainha Por favor, perdoa Nossa cama sente tua falta Boa, boa, boa Minha vida sente não em nada Por favor, perdoa Nossa cama sente tua falta Boa, boa, boa Sem ti Moça me fala só Se esse amor acabou Moça me fala só Se esse amor acabou És o ar que eu respiro Sabes que sem ti não vivo Tô me sentindo perdido Tão perdido, tô perdido Já tô perdendo o juízo Eu já tô ficando louco Eu tento resistir mas não dá Por favor, perdoa Por favor, perdoa Nossa cama sente tua falta Boa, boa, boa Minha vida sente não em nada Por favor, perdoa Nossa cama sente tua falta Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa Moça, me fala só Se esse amor acabou Fala-me boa Boa Boa